Quem quiser jogar o jogo mostrado nesse vídeo, é só clicar no comentário fixado e ir lá baixar, beleza? É nóis, tamo junto e tenha um ótimo vídeo! Galera, milhões de blocos formaram um Huggy Wuggy super gigante que quer destruir a cidade. Ele tem muita resistência, é super forte, mas eu tenho um lançador de mísseis que eu posso melhorar a cada level. E eu vou deixar esse lançador de mísseis super poderoso para destruir o Huggy Wuggy. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para dar sorte. E vamos começar? Funciona da seguinte forma, eu tenho que pegar o máximo de mísseis durante a partida para arremessar no Huggy Wuggy. E assim eu vou arrancando cada vez mais a vida dele até destruir ele totalmente. Então vamos lá, tem algumas coisas aqui que vai me ajudar a conseguir pegar mais mísseis. Que nem aqui ó, peguei somente um míssel, mas aqui eu já peguei velocidade. E aí com velocidade, atira mais rápido e eu já consegui dois mísseis. Mais alcance e mais velocidade, consegui três mísseis. Oxe, mas eu deixei para trás né? Parece que ficou para trás. Peguei velocidade e aí também ajuda, sabe o que galera? Aqui no final a velocidade. Cada vez mais veloz, mais forte eu ficar. É que eu consigo avançar para ganhar mais dinheiro. E com esse dinheiro eu posso melhorar o nosso lançador de mísseis. E eu vou tentar arrancar a perna do Huggy Wuggy. Beleza? Se eu arrancar as duas pernas, ele consegue ficar em pé? Vamos fazer esse teste? Ó, aqui tá o lançador de mísseis bem básico. Aí eu coloco a caixa, já ficou mais forte. Isso aqui aumentou o dano e a velocidade. Aqui em cima aumenta o alcance e a velocidade. É, tudo melhora a velocidade né? Só que esse de cima melhora o alcance, que é a mira e o gatilho né? E aqui melhora ó, tá vendo a aparência? Que é o dano e velocidade. Olha a diferença já. É assim básico e já fica assim. Imagina isso no level máximo. Coitado do Huggy Wuggy. Vai muita velocidade logo de começo. E tem umas esferas de metal. Eita, é ruim de quebrar isso viu? É, meu lançador de mísseis é fraco rapaz. Tem como quebrar isso não. Quase que eu pego o mísseis level 3. Então isso melhora os mísseis né? Vai deixando ele mais forte. Pra causar um dano maior no nosso Huggy Wuggy. Nosso não. Que ele é inimigo, quer destruir a cidade. Então não vou deixar isso acontecer não. Quantos mísseis eu peguei? Parece que foi vários. E eu vou bater recorde. Cheguei mais longe. Isso significa que eu consegui mais dinheiro. Olha o tanto de mísseis. Cada plataforminha dessa cabe 4. 4, 12, 15. 15 mísseis. Não, já era a perna dele rapaz. Já foi. Toma. Arranquei? Não arranquei? Olha, ele é muito resistente viu? Caixa de level 2. Assim que é o level 1 né? O level 0 na verdade. Aqui é level 0 ó. Bem básico. Aí eu coloco o level 2. Olha a diferença já. Nossa. Vamos lá então galera. Melhorar ainda mais esse lançador de mísseis. Tá ficando cada vez mais poderoso viu? Agora essas coisas em movimento vai me atrapalhar. Na verdade não. Não errei nada. Acertei tudo. Vai. Já pega o alcance aqui. Já mira logo na esfera. Aê. Eita. Causei um dano muito grande. Causei um dano muito grande. Vai level 3. Quase. Quase que eu pego o level 3. É muito difícil pegar o level 3 viu? Pega o máximo de mísseis. Vai, 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 vai. Deu quanto será? Deu mais de 15? Tomara que tenha dado mais de 15. Ou se não, pelo menos 15 né? Vamos ver quantos que deu aqui. Mais de 15. Tem 16. Deu 16 galera. Nossa. É isso mesmo. 16. Ó. Vamos mirar bem aqui nessa perna. Vamos arrancar fora. Toma. Arrancou não? Eita perna resistente. Não. Tá complicado aqui viu? Sério. Ele é muito resistente. Eu falei. Ele é feito por milhões de blocos. Pode ver que toda vez que eu acerto ele. Faz uma chuva de blocos né? E galera ali no final tem uma arma. Que é uma super metralhadora. Um minigun. Eu vou pegar ela ainda nesse vídeo. Mas primeiro eu quero deixar o lançador de mísseis no level máximo. Aí depois eu pego essa super metralhadora. Beleza? E coitado do monstro que tiver. Porque galera o lançador de mísseis no máximo. Eu já vou derrotar facilmente esse Hugwug né? Ah que monstro que vai vir depois dele. Eu estou curioso para descobrir. Vamos descobrir juntos. Outra caixa level 2. Mas na verdade eu vou colocar essa aqui level 3. Para ver como é que fica a aparência do nosso míssel. Pera aí deixa eu tirar. Ele é assim né? Bem basiquinho. Vamos ver a diferença. Pelo jeito cada level muda muito. Ó é assim básico. E agora. Nossa que diferença. Está com muito dano. E muita velocidade. Vamos lá. Essa partida não foi muito boa. Mas foi o suficiente para arrancar a perna do Hugwug. Aê galera. Finalmente arranquei a perna do Hugwug. Mas ele continua em pé. Eu preciso arrancar a outra perna dele. Para ver se eu derrubo ele. Se ele continua flutuando. É porque ele tem o poder de voar né galera. Mas eu acredito que eu vou derrubar ele. Eu não vou deixar o Hugwug destruir essa cidade. Eu vou derrubar ele no chão. Assim ele vai perder aí metade da força dele né. Essa partida parece ser muito boa. Vamos lá. Vamos lá. Arrancar a outra perna dele. Aí depois eu vou nos braços hein. Vai pega o máximo de mísseis aqui. Peguei. Alcança também. Eita peguei muitos mísseis nessa hein. Nessa partida aqui vai dar muitos mísseis eu acredito. Vamos vamos level 3. Consigo. Finalmente né. Finalmente o level 3. Olha esses mísseis como é que são. É um verde escuro. Aí conseguiu um montão galera. E ainda forte hein. Coitado da outra perna do Hugwug. Já era viu. Vamos lá então. Olha os mísseis como que eles são. Diferentão né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo. Tem um delay aqui. Seria melhor se fosse mais rápido para carregar esses mísseis. Demora muito. Olha nessa perna. Toma essa. Olha o dano que eu causei. Teve uma chuva de blocos. Vou deixar a mira aqui no level 2. Ae o lançador está muito poderoso. E já vou chegar aqui logo pegando muita velocidade. Vai vai o máximo de mísseis. 3. Consegui 3. E consegui muito alcance aqui. Vai pelo menos o level 2 aqui eu consigo né. É o level 2 eu sempre consigo. Agora o level 3 que eu não consigo é nunca. Então deixa eu passar. Deixa eu passar. Galera está ruim de arrastar aqui o lançador de mísseis. Eu tentei arrastar e eu não consegui. Ah ô louco. Eu ia pegar o mísseis melhor e não peguei. Então dessa vez eu não vou causar muito dano nele não. Vai level 3 agora para compensar. Ae level 3 para compensar pelo menos né. Mas eu nem cheguei a colocar nenhum no level 3 ó. É tudo level inicial aí galera. Eu não deixei nenhum. Nem level 2 e nem level 3. É tudo level inicial. Mas pelo menos eu cheguei um pouco mais longe. Assim batendo recorde e ganhando mais dinheiro. Mas olha os mísseis. Tudo mísseis fraco rapaz. Mesmo assim são vários. Eu acho que eu causo um dano gigante na perna. Toma essa. Eita. Mais um ataque. Eu acho que eu consigo arrancar essa perna dele. Só mais um ataque. Então vamos nessa. Deixando essa caixa aqui. Level 3. Pronto. Olha a mira como que ficou. E o gatilho também. Nossa. Tá em outro level já esse aqui viu. Vou conseguir arrancar a perna dele? Será? Toma. Arranquei a perna dele. Finalmente o Hugwug caiu. Mas ainda ele tem metade da vida. Ô bicho que é forte hein. Esse aí tem muita resistência. Mas logo logo eu acabo com ele. Porque já arranquei as pernas. Agora vai ser mais fácil derrotar ele galera. Então vamos acabar logo com ele de uma vez por todas. Vocês sabem que eu não gosto de ver anúncio né. Mas eu vi um anúncio aqui. Consegui dois lançadores de mísseis. Já era pro Hugwug galera. Agora vai ser poder em dobro hein. Ó. Muita velocidade. Vai. Pega esse aqui. Já pega esse aqui também. O máximo que puder. Isso. Vamos. 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 Level 4 agora eu quero hein. Ó. Esfera. Tô causando um dano absurdo. Vai. Vai. Level 4. Não vai dar o level 4? Quase. Por pouco eu não consigo o level 4. Mas no próximo ali agora eu consigo o level 4 ó. Porque eu vou conseguir mais alcance. Mais força e tudo mais hein. Ó. Vai dar level 4 agora. Vai. 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 Ah. Como assim? Só tem duas esferas. Não vai dar o level 4 não. Acho ó. Mas vou tentar mesmo assim né. Vai que dá o level 4. Deu o level 4. Nossa. O tamanho desse míssel. Olha o tamanho do míssel do level 4 galera. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou chegar longe agora hein. Vai ser recorde. Dois mísseis. É muito bom. Eu não sou adivé anúncio não. Mas é bom demais viu. Olha o tanto de mísseis que eu consegui. E esses mísseis aí de level 4. É surreal. É muito gigante. Olha o tanto galera. Não. Já era. Já era. Já. Agora vai ser o braço né. Já arranquei as duas pernas. O braço. Olha o braço indo embora. De primeira eu arranquei o braço dele. Que. Isso galera. E eu fiz isso novamente. É claro né. Porque foi muito bom. Aí 4 e mais 4 vai. Isso. Ah não. Não deu 4 não ali. Eu queria pegar o máximo de mísseis. Mas eu precisava de um pouco mais de velocidade. Que nem agora. E essa esfera aqui. Eu destruí 100% a esfera. Vai. De novo essa aqui. 100%. Vai dar level 4 então né. Aí level 4 galera. E depois pelo jeito eu acho que vou pegar level 4 de novo. Ó. Vamos. Vamos. Isso. Vai. Depois destruí total a outra esfera. Aí eu vou conseguir level 4 mais uma vez aqui. Vai. Vai level 4. Aí. Deu. Deu level 4. Deu level 4 de novo. De novo. Olha o tanto de level 4 que eu consegui. Coitado Hugwug. Não tem como sobreviver nessa. Sério Hugwug. Já foi pra você. Não tem como sobreviver. E aqui no final tem como pegar o dobro de foguete ainda. Mas não vou pegar agora não tá. Eu vou deixar pegar esse dobro de foguete quando for outro monstro sem seu Hugwug. Vai ser nos olhos ó. Nos olhos aqui. Puf. Olha a explosão. Ele sobreviveu. Mentira. Não. Tem como não. Ele sobreviveu a isso galera. Olha como eu deixei o lançador de mísseis. Level 4. Tá. Bonitão. Fortão. Mas galera não apareceu a opção aqui não de pegar dois mísseis de novo. Tava muito incrível jogar com dois mísseis. Logo logo aparece novamente e eu jogo de novo. Beleza? Vamos vir aqui pegar o máximo de mísseis. Pega aqui mais alcance. Pronto. Vai. Mais mísseis. Ah não. Velocidade não. Velocidade aqui ó. Passa rapidão. A gente aproveita as coisas direito né. Vai. Pega o máximo. Isso. É. Vou pegar o level 3 aqui pelo menos. Pelo menos o level 3 eu pego. Ah. Mas tava muito bom pegando o level 4. Que forte que é o level 4 galera. Que que é isso? Vai. Isso aqui ó. Quebra o máximo que puder. E agora vem aqui pegando mísseis. Isso. Vamos lá. Esse aqui eu consegui danificar muito ó. Que é devagar. Esse aqui eu consegui muito. E peguei o level 4. Oxi. Peguei o level 4 sem precisar de dois lançadores de mísseis. É porque eu deixei no level maior o meu lançador de mísseis né. Aí ficou mais forte. Imagina dois desse galera. Imagina dois desse. Ó. Tá. Esses mísseis aqui são poucos. E peguei pouco o level 4. Mas o que importa é que o Hugwug tem pouca vida. Vou arrancar esse outro braço pra finalizar ele ó. Finalizando arrancando outro braço. Já era. Despedaçou inteiro. Que que é isso? Ô Hugwug. Você não ia destruir a cidade? Já era pra você hein. E tem galera sério. Meia hora a uma hora. Que tá carregando esse míssel aqui ó. Demora muito. Vai carregando de pouco em pouco. Eu acho que eu inicio já com o míssel level 4. Esse aqui é o míssel level 4 né. Se completar eu acho que eu já vou iniciar com ele. Isso seria incrível né. Já iniciar fortão. Aí seria bom demais viu. Que monstro que vai ser agora? E eu peguei dois lançadores de mísseis hein. Vamos testar aqui agora os dois versus um novo monstro. Vamos lá quebrando a parede. Agora tem parede né. Peguei muito alcance nessa parede. E agora essa esfera aqui. Vai. Eu dando o máximo nela. Pegar míssel level 4 logo. Isso. Deu pra pegar level 4. Aê. Aí vamos pegar vários level 4. Contra o novo monstro. Coitado do novo monstro galera. Já era. Já era ó. E eu vou pegar mais míssel level 4 aqui na frente viu. Ó a esfera com 40 pontos. Rapidinho eu consigo o level 4 né. Isso. Aê. Ó a velocidade ali ó. Fire rate 9999. Mas tem que ver anúncio. Olha o tanto de mísseis que eu peguei. Nem eu percebi que eu peguei tudo isso. Olha o tanto de mísseis. E eu ganho 100 de dinheiro. Se acertar no peitoral. Olha lá. Acertei. E eu ganhei 100 de dinheiro a mais. Galera. Olha o tamanho desse bicho. O bicho é gigantão. Dragãozão. Tá. Vou pegar aqui agora esse anúncio. Vou pegar esse dobro aqui de recompensa ó. Vai dar 760. Eu vou ganhar dinheiro pra melhorar ainda mais o lançador de mísseis. Vamos lá. Olha a quantidade de dinheiro que eu consegui. E vai vir caixa agora de level 2 ó. Ó. Comprei. Pronto. Todas viram level 2. Quer dizer que agora eu vou colocar no máximo esse lançador de foguetes aqui né. Lançador de mísseis. Olha isso galera. Ó. Vou deixar esse aqui level 4 também. E agora eu vou deixar esse aqui ó. No level 5 já. Olha como que ele ficou. Não. Ficou surreal. Olha isso. Ficou muito surreal galera. E nem tá no máximo. Tá longe ainda. Tá no máximo. Pode ver o dano. A velocidade. E o alcance ó. Falta muito ainda pra chegar no máximo. Esse novo monstrão vai se ver comigo. Peguei logo aqui dois lançadores de mísseis. Vamos. Vamos. Muita velocidade. Muita velocidade. Ah. Peguei foi pouco. Mas peguei mais um montão de velocidade agora né. Ó. Level 3 pelo menos. Não peguei level 4. Mas peguei level 3. Olha o tanto de mísseis. Que bom que eu peguei muita velocidade. Que é muitos mísseis. Mas aqui. Vai. 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 Vou perder velocidade. Mas eu perdi pouco hein. Perdi menos 6. Perdi pouca velocidade galera. Vai ser recorde de mísseis. Vai ser totalmente recorde isso daqui. Ó. Level 4 agora. Pronto. Aí. Mísseis level 4. E aqui é o que? Presente? Quero não. Peguei o dobro de mísseis. Olha a quantidade. Foi recorde de disparado. Porque eu já peguei um montão. E ainda peguei o dobro né. Olha o tanto. É muita coisa. São mísseis infinitos na cabeça do monstro ó. Já era. Já era. Nossa. Era pra ter arrancado mais vida do monstro. Esse monstro tem vida demais. Isso não é normal não galera. Que bicho forte. Sério galera. Eu tive que assistir anúncio pra pegar dois mísseis. Assistir anúncio depois pra duplicar os mísseis. E ainda o monstro mal mexeu a vida dele. Não. Não. Ele tem vida até demais né. Vou deixando o vídeo por aqui. Porque pra vencer aquele monstro vai demorar. E esse vídeo tem que ficar pronto pra vocês tá. Então é isso. Deixa o like. Se inscreve no canal. E clica aí nas telas finais. Para assistir outros vídeos beleza. Clica aí. É nóis. E até a próxima. Falou.